Em Cachoeira Paulista, a nossa equipe foi conhecer o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Já em São Paulo, a Defesa Civil nos mostra alguns recursos que usa para minimizar o caos quando chove na maior cidade do país. É possível prever onde e quando vai acontecer o próximo desastre natural? As enxurradas, você tem a capacidade de prever isso através de radares meteorológicos, como duas horas de antecedência, três horas de antecedência. Grandes deslizamentos de encosta, você tem um tempo hábil de emitir um alerta com um pouco mais de tempo, com seis até dez horas de antecedência. E até bem pouco tempo atrás, nem isso era possível. Diferentes órgãos do governo trabalhavam com a previsão do tempo e o mapeamento das áreas de risco, mas faltava coordenação entre eles. Depois da tragédia na região serrana do Rio, o governo federal começou a dividir tarefas. O Serviço Geológico do Brasil, criado em 1969 para pesquisar jazidas naturais, acumulou uma nova função, monitorar as regiões sujeitas a desastres naturais. E essas áreas de risco nós trabalhamos em cima dela. Para quê? Para definir o grau do risco. Para dizer, se é uma área que tem um risco mediano, se é uma área que tem um risco alto, se é uma área que tem um risco muito alto. Com as informações sobre as áreas de risco, o passo seguinte é construir uma rede eficiente para a previsão do tempo. O Brasil tem hoje menos de 500 pluviômetros, usados para medir a quantidade de chuva. O Japão, que é do tamanho de Santa Catarina mais o Rio Grande do Sul, tem 17 mil equipamentos. A maior parte dos aparelhos aqui no Brasil ainda é manual. Quatro vezes por dia, um operador precisa anotar o volume de água coletado e repassar a informação para a central meteorológica. Deu 23,3 milímetros. Até 2014, a meta do governo é instalar 4.100 pluviômetros automáticos, como esse. Aqui nós estamos simulando a chuva. Quando ele enche esse recipiente, quando ele coletar uma certa quantidade de chuva, ele vai transbordar isso daqui. E essa água será coletada, vai medir um pulso. Esse pulso vai estar correlacionado com uma certa quantidade específica de chuva. No caso, esse modelo, ele vai ter 0,2 milímetro de chuva. Cada basculada dessa contabiliza uma quantidade de 0,2 milímetro de chuva. Esse é um pluviômetro que a gente pode trabalhar com estações semi-automáticas ou automáticas. Porque esse sinal você pode colocar ou num sistema de aquisição e transmissão de dados. Aquele outro, você precisa de um operador para ler, aproveita a quantidade de chuva. Daí ele faz a anotação e tem que encaminhar esses dados de alguma forma. Esse aqui você pode fazer de forma automática, usando tecnologias, hoje via satélite, telefonia celular, internet. O Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, prevê ainda a compra de nove radares meteorológicos, 286 estações hidrológicas, 100 estações agrometeorológicas, 500 sensores de umidade do solo e 286 de deslizamento. Depende de você melhorar cada vez mais a rede de pluviômetros no Brasil, melhorar cada vez mais a rede de radares meteorológicos voltados para as áreas de risco de desastres naturais. Você instalar e operar sensores geotécnicos do terreno, que vão estar dando dados e informações diretas de movimentação do terreno. Estações ao longo dos rios, que medem o nível d'água, que são as estações hidrológicas. Toda a plataforma que vai receber essas informações em tempo real, Então ela tem que suportar uma grande quantidade de informações que vão estar chegando ao mesmo tempo de diversas partes do Brasil. Todos os dados recolhidos pela rede de pluviômetros e radares meteorológicos vêm para o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Aqui em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, um grupo multidisciplinar opera um sistema de prevenção de catástrofes. Especialistas em desastres naturais, geossciências, hidrologia e meteorologia têm a missão de cruzar informações para tentar se antecipar às tragédias. A novidade do CEMADEM é justamente essa interdisciplinaridade e trabalhar no impacto da condição meteorológica, no impacto das chuvas, tanto do excesso quanto da falta de chuvas. O que a população, digamos, pode sofrer com isso e de que forma um alerta pode evitar as mortes. O CEMADEM funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Desde 2011, o governo investiu 250 milhões de reais no projeto. A equipe de 96 profissionais se divide em turnos na sala de situação. E na tela do VideoWall, eles têm acesso a todas as informações meteorológicas. Essas cores indicam temperaturas. Essa é uma imagem infravermelha, então detecta a temperatura. Seria a temperatura do topo da nuvem. Quanto mais escuro, significa que está mais frio. Portanto, que o topo está mais alto, são nuvens mais densas. Então, essas áreas, basicamente, nos indicam onde estão as chuvas mais intensas. Essa aqui é outra camada, que mostra a chuva acumulada nas últimas 24 horas. Esses são os pluviômetros do Inimete. E a cor indica o valor da chuva. Se está abaixo dos 10 milímetros, está verde. Se está entre 10 e 30 milímetros, aparece amarelo. Se está entre 30 e 70, aparece laranja. Felizmente, não temos nenhum vermelho, que é quando a chuva supera os 70 milímetros. Também usamos câmeras, webcam, de diferentes regiões. Aqui temos São Paulo, isso aqui na região sul, isso aqui em Porto Alegre também. Como está chovendo na região sul, então as nossas câmeras estão mais apontando para aquela região. E simplesmente para ver o que está ocorrendo no local, não temos toda a região coberta por pluviômetros. Então, é importante saber como está a chuva. Por exemplo, no Rio Grande, não sabemos pela câmera que está chovendo fraco. Aí, eventualmente, a chuva poderia aumentar. Quando uma informação sobre chuva chega ao Semadem, a primeira análise é feita pela equipe de meteorologia. Assim que começa a mostrar alguns sinais de que começaram as chuvas, eu já aviso, ó, está chovendo em tal município, vamos ficar de olho, atenção para o município X. E, a partir disso, eu começo a informar se essa chuva está intensificando, se ela pode ser mais severa ou não. Eu aciono os outros componentes da equipe e, com base nessa informação, é que eles vão ter a tomada de decisão sobre o envio ou não de um alerta, porque vai depender do tipo de terreno, da quantidade de moradias, enfim, de toda a gama de informações que precisa para que, realmente, aquela chuva seja um deflagrador de um evento de desastre. O analista de geossciências avalia qual será o impacto da chuva em cada tipo de solo. O cruzamento de informação de chuva, geralmente, ele é utilizado por meio de uma relação chuva-escorregamento, que são estudos elaborados por universidades e outros órgãos. Com isso, é feita uma correlação estatística e a gente consegue estabelecer um limiar, ou seja, um limite de chuva suficiente para deflagrar, para deflagração de um processo de movimento de massa. Nos últimos três dias, se já houvesse chovido 60 milímetros e um limiar foi 80 e tiver uma previsão de 80, pode ser emitido um alerta em função desse limiar. O Semadem é capaz de prever inundações mesmo em municípios onde não foi registrada chuva. A especialista em hidrologia analisa se as cheias em rios vizinhos podem provocar estragos. Essa mancha rosa aqui significa que choveu em torno de 100 milímetros nessa região, essa amarelinha aqui um pouco menos, que é em torno de 50, 70 milímetros, a gente vê que teve chuva em toda a bacia. Então, quando você tem uma situação de bastante chuva numa bacia, esse ponto vermelho aqui é onde tem área de risco hidrológico. Então, aqui você tem uma maior vulnerabilidade à inundação. Se choveu a montante dessa localidade, porque o rio está correndo daqui para cá, então se choveu a montante dessa localidade, a água toda vai escoar para esse ponto aqui. Então, quando a gente tem essa situação e atinge um limiar que a gente já tem definido, o alerta é disparado. O centro mantém ainda um especialista para medir o grau de risco em cada região do país. É o analista de desastres naturais. O grau de risco varia conforme a vulnerabilidade de cada população. Ou seja, o mesmo desastre vai afetar essa população que mora em casas de badeira de maneira diferenciada em relação à população que mora em casas de alvenaria. E essa é a função, então, determinar qual é esse grau. De modo que isso possa embasar a emissão do alerta e o grau de risco desse alerta. A carga de responsabilidade é elevada. Você tem pessoas, dependendo do seu trabalho, do resultado, qualquer erro pode implicar em ocorrência de uma catástrofe. Para dar suporte a todo esse trabalho, o SemaDem conta com um programa de computador. O Salvar foi desenvolvido no Brasil com base em um software livre, que não depende de licença. Um software que tem diferentes camadas, onde inclui todas as informações que nós precisamos. Desde o monitoramento das áreas de risco, digamos, o desenho das áreas de risco, até informações como a chuva acumulada por radar meteorológico, pluviômetros, raios, enfim, imagens de satélite, toda a informação que a gente vai tendo como base para tomar as decisões sobre a emissão de alertas. Antes nós trabalhávamos com uma lista de links, onde você ia lá, naquele link, por exemplo, do INEI, buscava o dado e do IMET. Agora não, a gente tem uma plataforma que une todas essas informações. Então, por exemplo, na Rede MET, eu tinha que clicar lá no link da Rede MET, pegar o radar e colocar aqui. Mas eu não consigo detalhar onde está o município. Aqui não. Aqui eu dou um zoom, eu sei onde está o município, eu consigo ver a chuva chegando até o município, eu consigo pegar um dado da plataforma do IMET, eu não preciso ficar procurando lá pelo nome, onde está o município. Aqui é só clicar, já aparece o gráfico e eu consigo saber a intensidade da chuva e a hora que ela ocorreu. Ficou mais prático. Ficou mais prático. Pelo menos uma vez por dia, os analistas do Semadem fazem teleconferência com o pessoal do Senad. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, em Brasília. Eles repassam informações sobre as áreas mais vulneráveis e, quando necessário, emitem alertas de risco. Esses alertas chegam aqui no Senad, nós processamos com a nossa equipe e transmitimos para os municípios e para os estados, onde as medidas de defesa civil são tomadas. Nós mandamos pessoal especializado em gestão de desastres, em socorro às vítimas, para o local. Nós mandamos ajuda humanitária, água, colchão, comida para esses estados, material de abrigamento, barracas, ajuda do governo federal de toda a natureza. Se for possível, nós articulamos aqui no Senad para enviar para o campo. O próximo desafio é conquistar a colaboração da comunidade. O governo vai distribuir pluviômetros entre os moradores das áreas de risco e as informações serão repassadas por telefone ao Semadem. Ele solicita que um pluviômetro seja instalado no local onde ele mora e ele vai operar. Ele vai ser treinado a ler o visorzinho dentro da casa dele. Então, o pluviômetro está fora, você puxa num cabo, tem um visor onde ele vai ser treinado a fazer esse incremento de percepção. Olha, está chovendo tanto, veja o que aconteceu. Nossa, aquela chuva de 30, 40 minutos é capaz de causar aquele alagamento ali no cruzamento daquelas ruas. Então, ele começa a perceber que não é qualquer chuva que causa um certo problema. Experiência que já existe em São Paulo. A maior cidade do país tem 407 áreas de risco monitoradas pela Defesa Civil. Nós estamos aqui na região do Carrão, né? Esse aqui é o Correio Rapadura, onde foram removidas 22 famílias nesse trecho, que é o trecho de risco alto aqui, considerado aqui como R4, tá? E quando há esse risco, a gente hoje, por decreto, o prefeito faz a remoção mesmo para a preservação da vida. Para reduzir os danos provocados pelas inundações, a prefeitura mantém os NUDECS, Núcleos de Defesa Civil. Uma rede de 400 voluntários, a exemplo da dona Helenita. Ela fica de olho no pluviômetro, feito de garrafa PET. E quando a chuva ameaça ficar mais forte, toca a sirene e dá o alerta de retirada para os vizinhos. Aqui, ó, quando tá chegando aqui assim, ó, a gente já vai aqui, já vê que é 40 milímetros, aqui já tá chegando no nível de alerta, nível de alerta é esse aqui, nível de alerta. Quando, que nem a semana retrasada choveu muito, foi emergência. Entendeu? Mas não entrou água nas casas. Mas a gente deu emergência, aí a gente já deu o primeiro toque, você entendeu? Aí, continuou mais forte, dei o segundo toque, mas depois eu fui nas casas, vê, não entrou em casa nenhuma. Hoje aqui se evitou muitas enchentes, muitas coisas, devido ao trabalho dela e da constatação que nós tivemos em outros pontos. Então, nós temos um levantamento dessas áreas, onde a gente sabe o quanto de água, o quanto chove que vai ser e onde vai. Então, conseguimos mapear isso aí, nessa região. São parceiros nossos, são os nossos olhos. Diz assim, porque como o Defesa Civil é todos nós, nós não temos essa diferença de ser funcionário, não. Todos nós trabalhando em pró dessa sociedade, que passa por esses problemas do chique, né? E outros desastres naturais que ocorrem. E eles são pessoas muito importantes para a gente. Para o coordenador da Defesa Civil, o apoio da comunidade facilita o trabalho de prevenção. Nós temos vários tipos de atribuições para esses mundetos. Desde o sistema de alarme com sirenes, até o fornecimento de pluviômetros com garrafa PET, que é fornecido pelo coordenador distrital, pela coordenadoria central. E eles passam essas informações. Também temos as réguas de nível, que são colocadas em alguns corpos, com a marcação do nível desse corpo. E ele passa as informações. E agora, recentemente, nós estamos elaborando uma portaria para o fornecimento de celulares, para que eles possam se comunicar mais rapidamente. O ideal seria que cada estado, pelo menos cada estado que tem problemas graves de desastres naturais, tivesse em seu próprio sistema. Porque quanto mais próximo do local, é melhor, é mais eficiente, e mais rápido. Porém, é difícil que cada estado tenha a capacidade de desenvolver seus próprios modelos, sua própria ciência. Então, acho que isso seria mais para as instituições federais, que, através de uma parceria, de um acordo, deveriam ministrar, digamos, essas informações, assessorar com tudo o que seja possível. Mas, se fosse possível, tomar a decisão no âmbito do estado, do município, seria melhor, seria mais eficiente. O repórter Senado termina aqui. Você pode conferir esta e outras edições do programa no portal do Senado na internet. O endereço é www.senado.leg.br barra.tv Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho